Manda-lhe vir, manda-lhe para a praça Iluminação não tinha Não dá para a iluminação não, tem como as cachorradas A gente volta para ajudar Os amigos já morreram, carreira deles Agora vão negociar com ele Depois vamos ver o que é que faz com isso aqui Mas o trator não sai não Pergunte, diga para ele para me perguntar o povo Se eles querem que destruem isso aqui Agora aí é o seguinte Eu tenho 15 anos trabalhando aqui Nunca me viu Ele não vai sair Ele não vai sair Tem ódio de zéu aqui Como é que vai fazer? Isso é administrativo, rapaz Isso é administrativo Não pode não, rapaz Isso é administrativo Não pode não, rapaz Isso é reclamamento Não existe não Eu não disse Chama o advogado Que o advogado não quiser Não pode não Não, eu não estou roubando por quem não, mano Eu estou de um... Não, 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 eu estou de um...